Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor quer tu queiras ou não Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Passar a vida com a barriga no fogão Eu não vou ser, não vou ser a tua escrava Meu amor quer tu queiras ou não